Seja bem-vindo ao Fatality, meus amigos, está no ar pra vocês mais um Ego of Legends, isso mesmo, e direto de casa, né, em segurança, eu sou o Matheus Pantera. E eu sou o Tistoco, como o Pantera disse, em segurança, direto de casa, e se você caiu de paraquedas e é novo aqui nas notícias dos games, já se inscreve e deixa seu like, compartilha, manda pros seus amigos pra eles ficarem atualizados também, certo? Começando de notícias do meio do LOL, né, bom, todo mundo aqui que assiste o League of Legends competitivo, o Fatality sabe quem é o faker, né. O mais legal de tudo é ver os crossovers acontecendo, o faker apareceu num comercial com um jogador do Tottenham, isso pra divulgar o novo Galaxy, né, e também algumas novidades da Samsung, bom, se você não tá ligado tem um trechinho do comercial aí, mas é muito legal ver esses crossovers, né gente, a gente sempre fala disso no Ego of Legends, não é novidade, bora ver o faker aí, ó. E o Kim Takaguri, eu acho que é assim que se fala o nome dele, muito famoso aí na nossa internet brasileira, ele tá querendo lançar um projeto de lei que penaliza as empresas que fazem o serviço de proveiro internet, né, que elas entreguem sem lag e com a sua taxa de velocidade máxima. Acho interessante a proposta, vamos aguardar aí pra ver o que vai desenrolar disso. E essa notícia é um tanto quanto feedback, né rapaziada, afinal a gente joga um jogo, mas às vezes a gente precisa de uma resposta da empresa, né. Todo mundo aí tá ligado que o Fall Guys é um fenômeno, né, o jogo chegou, é divertido, é fácil de jogar, é muito legal de reunir os amigos pra fazer uma gameplay, às vezes em call, enfim, todo mundo aí tá ligado. A empresa divulgou inclusive que a meta deles e o foco, né, é combater os hackers e os cheaters. Infelizmente no Fall Guys existe, né, já trapaças no meio e a empresa já deixou claro que vai combater, né, que o foco dela é combater essa galera que atrapalha a gameplay da galera que não usa, né. Isso é da hora porque já mostra, né, que eles estão empenhados pra que o jogo não sucumba, né, da hora eles deixarem claro isso daí, né, que eles não querem cheaters no jogo. E agora de Raybon6, vou mostrar pra vocês aí como é que ficaram os campeões das etapas regionais, se liga. Lembrando que os campeonatos devido a Covid foi disputado tudo online, então a gente já tem aí os times classificados e os campeões. E na nossa região, Latam ficou com... A disputa está entre quatro equipes que ficaram nas primeiras colocações, elas são a Phase, Ninja em Pijamas, Liquid e a Team One. E a campeã foi a famosa Nip, Ninja em Pijamas, ótimo nome pra time, muito bom. E na Europa, a campeã foi a BDS, então aqui desse lado a gente tem a Nip e lá na Europa temos a BDS. E na Ásia, a Dark Zero foi a campeã do campeonato, né, óbvio, de Raybon6. Então só trazendo aí das principais regiões, esses foram os campeões aí dos campeonatos, reforçando online, né, porque esse ano deu o que falar, né. Interessante e muito legal, parabéns a todos os times aí envolvidos. E ainda no Rainbow Six, nós também tivemos essa notícia da FURIA, né, falando da contratação do Lenda. Ele vai entrar pra compor o time de Rainbow Six e o Miracle, né, que também faz parte do time, ele vai ficar como sexto player, né. O Lenda é um grande jogador de Rainbow Six aí, tá entrando pra compor o time, né, pra dar aquela mudança, né, rapaziada. Ainda mais se você tá falando de Rainbow Six, que é um jogo muito tático, né. Então, notícia quente pra vocês, a FURIA que investiu firme, né, esse ano em várias modalidades aí, inclusive o Rainbow Six aí brabo, né, porque é time novo, né, rapaziada. Então quanto mais investir e mais crescer, melhor pra todo mundo. E você, fã dos canarinhos que acompanha aí o Gaules, que é fãzaço do seu querido Fallen da MIBR, ainda teremos mais dois jogos esse ano, onde a MIBR vai disputar lá na Europa. Então aguardem que teremos os canarinhos em campo. Eu gosto de usar esse termo, canarinho. E vamos ver se os caras vai dar bala, né, vamos ver se o Fallen vai ficar felizão. E rolou, né, uma certa acidez aí entre o coach, né, e treinador, né, o treinador, o coach, né, a gente tem esses termos, mas enfim. O coach do Santos, que é o Mora, né, ele fez um tweet perguntando, né, os motivos da INTZ não ter usado o time reserva, né. E o Redbird foi lá e respondeu, né, vocês tão vendo o tweet ainda, né, ainda colocou aquele toque final, né, falando ali das frustrações pessoais, né. Ficou um climinha, né, rapaziada. Enfim, a INTZ, vocês vão ver também, a gente vai falar dela no Ego of Legends, mas, né, pra quem não tá ligado, já viu um spoilerzinho, né, a INTZ tá confirmada na final. Também houve complementos das respostas, né, o Shin, ele também se pronunciou, o tweet tá aí na tela pra vocês verem, né. Se minha memória não me falha, todos os splits em que a gente já tava classificado e não existia alteração no nosso seeding, a gente dava chance pros reservas pegarem experiência de um jogo de verdade. Não existe teoria da conspiração nem perseguição com ninguém, LOL. E até o Melão, né, também deu ali a sua opinião a respeito. E também o Maestro, né, que é o atual coach da INTZ, também deixou a sua opinião aí. Se você quiser saber mais a respeito também, né, isso aí tá tudo no Twitter da rapaziada, né. A gente só tá informando vocês aí, porque afinal, a INTZ virou notícia essa semana. E a INTZ se consagrou a campeã em cima da Kabum, e agora a gente tem que aguardar só a final entre a INTZ e PEN. Lembrando que já tem PEN-TZ, que a gente já conhece, esse clássico que sempre rola. E a INTZ é maldosa nessas finais, viu, ela sempre leva e vira o carrasco. E o Maestro falou que ficou muito feliz pela irmandade e tudo que eles construíram aí, como sempre, na corporação e como time. O que garantiu eles o posicionamento para a grande final. Notícia do LOL, né, a Riot fechou uma parceria com a Spotify, né. Eles prometem aí emoções e, né, toda a sensação da vitória, da batalha, enfim. Tudo isso envolvendo playlists, indicações de músicas, né, até as artes que aparecem pra você no Spotify. Bom, é uma experiência boa, né, pra um cara que tá ali, às vezes, jogando uma partida de LOL e quer pôr uma música, mas ele não quer pôr aquela música que ele gosta, mas ele também não quer sair aleatório, né. Pô, vai lá, abre o Spotify, pega a playlist da Riot, põe pra tocar. Então eles querem dar uma experiência interessante aí pro jogador de LOL. É da hora a ideia, eu aprovo, até porque música é um negócio que te deixa mais em sintonia, de repente, pra fazer algumas coisas, né. Então, brabo aí, já tá dada a dica, inclusive, fica atento se você tem Spotify. Faz se você não tem, pô, baixa aí o negócio de graça, dá espera. E acrescentando o que o Pantera disse, também vão ter podcasts que vão mostrar os bastidores que foram os mundiais, coisas que rolaram, que vocês nunca souberam. E o primeiro que eles falam, né, o primeiro nome do programa de podcast que eles vão lançar são histórias não contadas. Então, além das musiquinhas, aguarde que teremos podcasts também. E você que é fanático aí pela produção, por tudo que tem envolvendo a Riot, vai lá acompanhar pra você saber como é que é os bastidores. O Carioca, que é classificado agora pra final do CBLOL, né, colocou duas contas dele em primeiro e segundo lugar do top 5 aí, do top 1 brasileiro. Então, vamos ver que o cara é primeiro e segundo a colocação do pódio, como o melhor jogador brasileiro. Acompanhado também aí de Giamago, que tá entre os top 5. Uma salva pra Giamago aí, que aquele garoto, a Phil, tá jogando muito. O Carioca tá com a sua main em 1.600 pontos, a sua smurf tá com 1.400 pontos e logo grudadinha ali em terceiro lugar tá o Giamago com 1.400 pontos. Foda, foda, a trip se coroa, né. E a mais nova expansão do Runeterra, né, que é o Monte Targon, o Pantheon, a Leona, a Diana, enfim, muita coisa ainda tá por vir. Essa nova expansão já surpreendeu a galera, até porque o Runeterra tem todo o LOL, né, pra ser, vamos dizer assim, explorado, né. Porque tem muitos campeões que podem vir a ser mecânicas e tem muita coisa que eles podem colocar lá no Runeterra que vai vir pro LOL. Prova disso é o Ione. Bom, sem mais delongas, o próximo campeão já anunciado aí pela Riot Games é o Aurelion Sol, velho. Pô, tá nada, nada, né, mano. O Monte Targon tinha que ter o Aurelion Sol, né. Dentre outros que talvez aí possam vir. Bom, eu acho brabo, até porque o Aurelion Sol, ele não tem a temática, né, nem a lore, nem a história dele bem aprofundados, né. A gente sabe muito bem disso, né, rapaziada. Então, por exemplo, se ele entrar lá no Runeterra, talvez possa sair aqueles videozinhos, sabe, aqueles teasers animados, aquelas coisas legais, né. Tipo aquele que saiu do Darius, por exemplo, que a galera ficou toda hypada, mas depois não viu mais nada. Enfim, Aurelion Sol no Runeterra, isso é brabo, tá aí a notícia pra vocês. Mundial 2020, confere comigo todos os times que já estão classificados aí e consagrados para o nosso Mundial. Na China, a gente tem o Top Sports e a G&D Game. Na Europa, a gente tem a Feneric, a G2 e a Rogue. Na Coreia do Sul ainda está a definir, né. Na América do Norte, a gente tem a Team Liquid e a FlyQuest. E por enquanto, são esses os times definidos. A gente tem que aguardar aí os finais de campeonato pra ver quem vai ser convocado e quem vai ser classificado. Mas só pra vocês terem uma noção, a gente já tem esses alguns times que vocês viram aí que eu falei. Assim como o Tostoco falou, a G2 e a Feneric se classificaram pro Mundial de 2020, né rapaziada. Esse Mundial é pro match, né. A gente já também tá pegando aí mais ou menos o perfil dos times que ainda vão compor o Mundial, né. Até porque a gente tem a grande final aqui do CBLOL, né rapaziada. Só lembrando que a G2 enfrentou a Mad Lions e ganhou de 3 a 1. E a Feneric foi vencedora em cima da Rogue, né. Com o placar de 3 a 0, o Reckles aí brilhando. E só lembrando que a Lions e a Rogue ainda não estão desclassificadas. Ainda vai ter uma repescagem aí desses times, mas só passando a informação pra vocês, demorou. E vamos do CBLOL, né. Afinal, rolou o CBLOL essa semana e foi de bravo. O Feneric, como é que ficou os dias? A PENGAME venceu de 3 a 2 em cima da PRODG. E a INTZ venceu de 3 a 2 em cima da Kabum. Você não viu os jogos, mas a gente tem uma seleção aqui de bons e melhores momentos, mas nada a ver, né. Só de melhores momentos, só umas coisas mais legais ainda que o Thiago escolheu. Começando com os streamers do CBLOL, né. Muito óbvio e fácil de ganhar, sem querer esse cabaiume, obviamente. Isso aqui não é uma família, é um time. Bora jantar os caras. Jantar os caras. Isso aqui não é uma família. Quem é a patão, hein. Pegou só os patati e patatá. Se eu perder pro Leco, eu vou escutar o resto da minha vida. Eu não tô entendendo. E o FNB? A apresentação meio estranha do Yamp, né. Porque ele viu a sentinela, ele deu dois hits, aí ele saiu pra direita. E o Eza também? Ele viu o Eza. Que isso, FNB? Eita! Teve uma fight meio estranha, cara. Aí o Mikão só aproveitou, cara. Se liga no que ele fez. O Celso tentou um bom engage, pra cima do Sheen. Lá de trás o Dante sabe o seu ultimate, não tem ninguém pra ameaçar ele. Daí o Mikão lá atrás, estão quase sendo eliminados. Quem morre primeiro é o Sheen. A Kabu vem pra cima com tudo. O Celso ainda tá vivo. O time da Kabu vem perseguindo. Garante mais um abate. Foi o Tai que é eliminado. Tem double kill já na mão do Dante, mas o Mikão... Bug do Volibir voando. Pode ser aquele TP pra morte. Vem chegando por ali pra tentar utilizar uma caçada que volta daqui a pouquinho. Por enquanto, nada disso. Caiu o Yang, caiu. Bom, ele foi bem, né, naquele clipe que eu falei, mas nesse aqui já... Ainda tá vivo. Flash não tá pra sair. Revolta agora chega e garante essa eliminação. Garante esse abate. Tem um teleporte da MTZ que vem fechando. É o Mikão caçando o Yang. Ele é atordoado e também eliminado. Foi neutralizado. Acabou. Jogada bronze da semana ficou pro Gaulês. Primeira vez aí aparecendo na jogada bronze, né? Agora, sem surpresa, todo classificado, né? Passei, passei. Vocês passaram? Passamos. Legal. Passei, passei, passei. Começando com o Yodão provando que não sabe pousar o avião. Levemente o manche pra mirar o nariz logo acima dela. Ok, passamos a cabeceira da pista. Inicie o arredondamento. Continue cabrando lentamente. Deixa a aeronave se estabelecer na pista. Não pique, mas não deixe ela começar a sumir. Foi quase, foi quase, foi quase. Tô me olhando, hein? Tô parando posse. Agora aplique os freios pra diminuir a velocidade da aeronave até parar. Não só não sabe pousar, como o avião resolve cair sozinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Mano, por que não... Que isso? Que isso? Que isso? Mano, o meu avião do nada, ele deu um... Um piriback, velho. A Maite infadiu a live do Alanzoca, mano. E o Jove, se fazendo de sonso, vendo o próprio teaser e falando que não é ele. Esse aí sabe enganar bem, mano. Como assim vazou, mano? O que vocês estão falando, velho? Ah, não dá pra saber quem é, mano. Como assim, velho? Como assim vazou? Pode ser qualquer um, mano. Chuqueira começou a falar, a mandar true ali na seleção. Esqueceu de local campeão. De nada, Cami. Tamo junto. Por quê? Porque eu ia ter um miss laner bom no meu time. Já ganhou vários CBLOLs. E eu ia aprender a jogar com ele. Porque ele é melhor que eu, cara. Então, você aprende com o nego que é melhor que você. Seu desgraçado. Deixa os caras jogar. Meu Deus, vou nem selecionar o campeão, velho. Pega a marretada que o skipinho deu no New World. Bora sete, bora sete. Boa, mais um caiu aqui. Mais um. Mais um, hein, turma. Derrubei, derrubei. Bora, bora. Tô contigo. Mano, os caras tão tomando a surra, velho. Tchau. Feio! Toma! Tá com o olho embaixo. Bom, meus amigos, essa foi a semana do Egg of the Legend. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, né? A gente tá de casa produzindo conteúdo desde o início, né? Da pandemia. Do início, né? Dessa desaproximação social, né? Em segurança de todos. Então, a gente sempre pede também o feedback de vocês e o entendimento, né? Dá aquela fortalecida sem querer ficar mendigando aqui, like ou visualização. Mas não custa nada, né, velho? É isso. Fazendo as palavras do Pantera as mias. Fiquem em casa, se cuidem. Eu gostei muito porque a parada da gente pedir pro pessoal mandar a notícia no inbox tá dando certo e o pessoal tá mandando mesmo. Então, continuem que tá muito bom, certo? Deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você é novo. Tamo junto. Beijo na alma. Até semana que vem. É nóis. Fui. Tchau.